Música Carlos, você tem uma frase no filme que fala o real é a moeda do povo, você concorda com essa? Naquele momento sim, com certeza, é a moeda do povo o dinheiro é a moeda do povo, é a moeda que está em vigor Mas o problema é que quem estava se apoderando naquele momento da criação da moeda e tudo era o Gustavo ele dá uma... faz ele voltar um pouquinho para a realidade naquele momento porque ele é um cara muito obstinado, muito culto, muito inteligente e nessa hora ele, como um bom professor, era o cara que ele mais ouvia então ele acho que fez isso para botar ele no eixo de novo De um outro plano? Tem que mudar alguma coisa? Isso tudo nós esperamos há muito tempo e a coisa está horrorosa mas temos que acreditar que em pouco tempo, sei lá com novas eleições, né, a gente encontra um caminho ainda todo mundo quer isso, né? O melhor aluno que eu tinha, o Fernando Henrique, que é você na equipe Ele chamou só a mata da economia brasileira Entrar para o governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé Eu fui chamado pelo Fernando Henrique Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília? Não há limites para o que vocês podem conquistar Vocês serão uma equipe única, fechada, um banco Sua tela de trabalho é o Brasil Por favor, não percam dia 25 no cinema Real, o plano por trás da história Quem gosta de cinema brasileiro de qualidade, venha nos assistir Obrigado! 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 Obrigado!